Fala aí Platina, você tá bom? Bem começando aqui mais um vídeo de leste. Galera, olha só, lembrando vocês, tropa, que eu postei um vídeo novo aí do Project Evo, galera, falando sobre a atualização, mega atualização que vai vir, tropa, vai mudar praticamente tudo no jogo, tropa. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, desse vídeo que eu falo pra vocês aí do Project Evo, tá? Lembrando vocês também, galera, pra quem não jogou Project Evo e quer jogar ainda, eu vou estar fazendo uma live, tropa, hoje, tá bom, galera? Hoje, 8 horas, no máximo até 8 e meia, começa a live aí, tá bom, tropa? Lembrando que a live vai ser feita nesse canal principal aqui, tá bom? Vou sortear alguns códigos pra vocês ali, tropa, então, pra quem não tem um código ainda, é a chance, galera, é a chance top pra você pegar seu código, bem, pra você que não pegou ainda, tá? Então, hoje na live, galera, 8 horas, no máximo até 8 e meia, começa a live, tá? Eu vou deixar pra vocês no horário de 8 horas começa a live, porém, pode atrasar um pouquinho ali, às vezes 8 e 15, mas no máximo até 8 e meia, a live vai estar ativa aí, tropa, tá bom? Então, espero todos vocês aí, bem, não se preocupe, dá tempo de você assistir o vídeo tranquilamente, tá? Então, assiste o vídeo, deixa seu like aí, que 8 e meia vai ter live, 8 horas, né, vai ter live, a gente vai até no horário que der aí, né, tropa? Vou dar uma adiantada no servidor já antes de começar a live, pra poder fazer a base, né, tropa, esse tipo de coisa, pra não ficar aqueles negócios do Platinum ficar telando, perturbando ali na hora da live, né? Coisa que sempre acontece, né, tropa? Então, acabei de entrar no servidorzinho blood aqui, tropa, e aí, começando a farmar rua agora, né, galera, ver se a gente consegue juntar bastante peça aí, vou tentar ficar full loot o mais rápido possível, tropa. Galera, meu ID esse daqui, tá? Pra quem não sabe, o meu ID quer pegar o bridge print das bases, aquele ali é meu ID, tá bom? Só para o vídeo ali, volta um pouquinho, para o vídeo e copia, tira um printzinho da tela aí, para, salva esse vídeo Platinum, salva esse print pra você ter o ID do Alpha. Platinum aqui, bem, acelera, Platinum, acelera, acelera, acelera muito, corre Platinum, que perna pra quem tem, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Eu tô correndo esse Platinum, é sério mesmo, vem aqui, toma, 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 você teve três, vem aqui Platinum, aí, briga de cega agora, toma, vem, toma, morreu com a boca, Platinum, respeito o Alpha, bem. Amor Platinum desgraçado, acho que vai matar o Alpha assim tão fácil, ó, fora ele tava com o bastão ali, quase que ele me mata, em mais umas três eu acho que ele me mata. Isso que eu tô com o talento, galera, de defesa, quando você perde 10% de vida, automaticamente o talento ele ativa, né, o talento de defesa. Por isso que a vez que tá dando bastãozada no cara ali, tá arrancando 20, 25, e do nada começa a arrancar 7, não passa de 7, é 7, 6, 7, 6, não passa mais do que isso. Porque quando você tira a vida do personagem, ele ativa automaticamente o talento de defesa, tá? E aí esse talento de defesa, tropa, é bem apelãozinho. Só que fica elas por elas, né, tropa, porque tem muito talento aí de PVP, né, que o cara aumenta o dano, e aí fica elas por elas. Mas se você pegar um cara que não tem o talento de... Ó, o Platinum voltando aqui, tropa. Ih, vem armado, ô, meu Deus, Platinum, vai aprender a jogar, Platinum, você quer... Vem, vem, Platinum desgraçado, agora você vai aprender bem. Ih, me matou, eu vou voltar armado. Vem aqui, Platinum desgraçado, vem. Ah, vem na cachorra, tropa, se ele me matar, eu vou ficar do lado. Oxe, não contou dano. Ah, jogo desgraçado, tomou 36. Vem aqui, deixa eu desgraçado, vem. Vem aqui, seu bosta. Isso, acabou as balas, eu não quero recargar. Tomou, irmão, igual bosta. Bate no respeito, Alfa, bem. Ah lá, seu bosta, anta. Ai, tem que ser uma nota. A gente vai matar o Alfa, tropa, tão fácil assim, ó. Muito obrigado pelo cartão verde também, viu. Temos muita, não. Eu vou aproveitar e fazer meu jarvãozinho, tropa, já vou fazer o cartão verde. Já sei até onde eu vou fazer minha base agora. Bom, vou triturar as coisas aqui também, tropa. Opa, deixaram um couro aqui, ó. Platinha saiu correndo e deixou o couro pra trás, tropa. E é o couro de platina. O cara tá no report aqui, galera. Será que ele mora aqui perto? Vou marcar esse lugar aqui no mapa, tropa. Depois vou voltar aqui. Aí, ó, ele tá no report, ó. A base dele deve ser aqui perto, tropa. Eu vou marcar esse local no mapa, vou fazer minha base até aqui perto, só pra raidar ele. Ele vai prender o HCB. Mas não tá, vem entrar. Aí, ele tá farmando rua e vai pegar o luxo do alfa. Platinha esgraçado, tropa. Não pode ver o alfa farmando rua e vai louco pra pegar a luxo, tropa. Achando que vai matar o alfa assim, facinho, pegar as peças. Ah, mas não vai mesmo, Platinox. E é bom que ele se farme logo e se equipe, viu. E já, já eu tô com a bomba óleo aqui na base dele, tropa. Já, já. Não vai demorar muito, não. Já, já eu consigo pegar a bomba óleo. Já tô aqui na base dele raidando. Bom, galera, chegando já pra um local onde fazer a base. Opa, mochila cheia, ó. Não pega os minérios. Eu tenho que voltar pra trás e pegar. Na marra, né. Então, galera, eu vou fazer minha base agora. Eu vou começar a farmar minérios já também. Pedra, sulfuro, ó. Sulfuro eu não vou farmar agora não. Mas, bom, quando chegar na base eu vou farmar igual. Mas eu vou... Ó, tem uns lobinhos aqui já. Vou aproveitar e fazer eles também. Pra liberar um quadradinho do cofre aqui na tropa. Lembrando também, galera. Pra quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, viu bem? Galera, lembrando também. Tem... Pra quem é membro do canal, tropa. Tem o link no WhatsApp, tá, galera? Tem o link do WhatsApp? Não. Tem um grupo no WhatsApp, tá, tropa? Mas é só pros membros do canal também. Então, caso você queira se tornar membro do canal também. Tem os benefícios aí, né, tropa? Benefícios do canal. E também, além disso, tem o grupo do WhatsApp. Onde eu fico lá no grupo também. A gente conversa. Eu fico... A gente conversa sobre o final de semana, né, tropa? Enfim. É uma coisa mais íntima, né, tropa? Com os fãs, tá bom? Então, caso você queira se tornar membro também. É só mandar mensagem pro Alfa lá no Instagram também. Meu Instagram tá aí na descrição do vídeo. Aí eu já te coloco no grupo do WhatsApp lá também. E membro, Platinosa, não é inscrito normal, tá, galera? Tem o inscrito normal e aí tem os membros. Que você tem que ativar a opção em se tornar... É, seja membro, tá? Tem muita gente que confunde seja membro com inscrito normal. Bom, tem muita novidade boa também, né, galera? Do Projetivo aí. Enfim, tem muita novidade nova no canal, tá, tropa? Em breve eu já vou postar o vídeo pra vocês também, galera. Como eu tinha prometido já pra vocês, né? Postar um vlog aí, tropa. Falando a respeito do... Abrindo as caixas, né, galera? Do celular, dos microfones que eu comprei. Um dos microfones, galera, infelizmente até agora não chegou ainda. Nem atualizou no correio, tropa. Já tem um mês. Ele é importado, né, tropa? É do exterior. Então, era certo que ia demorar mais de mês aí pra chegar. Mas, enfim. Já deu um mês, tropa. Até agora não atualizou ainda no correio. E provavelmente eu vou ter que cancelar essa compra aí e comprar de novo, né, tropa? Vai demorar um pouquinho mais. Mas não tem importância não, tropa. Aí quando eu chegar eu faço outro vídeo pra vocês. Eu comprei dois microfones, galera. Eu comprei um bem top, que é o importado. E eu comprei um outro mais simplesinho. Que é pra poder gravar, aproveitar e gravar com o celular também, né, tropa? Então é a opção de gravar com o celular. Eu vou fazer live com o celular, né, tropa? Com o computador eu vou fazer, mas muito difícil, tropa. Eu queria muito jogar rush, né, tropa? Mas o rush não tem como, não, galera. Eu tenho pavor daquele jogo, tropa. Infelizmente, aqueles zumbis, aqueles guardas que colocaram lá dentro não dá certo. Bom, pretinói, eu vou fazer a minha estratégia aqui, né, galera? Quando você coloca a mesa, você ganha 240 peças, só que fica travada, né? Lembrando que é um servidor blod, tá, tropa? E aí você fica travado aqui. 240. Se for um servidor padrão, é só 110. 120, né? Aí você coloca pra prender, ó. E aí libera... Você coloca pra prender e já cancela, né? Aí libera as peças, aí você pode guardar no cofre. Bom, começa a farmar a rua, meu vizinho ali, tropa, ó. Vai ser o primeiro a ser raidado, bem. Porque dali já tá marcado, tropa. Ah, tô cartãozinho verde, galera. Vou aproveitar e vou vir aqui, ó. Fazer a sala verde aqui. Bom, pretinói, chegando aqui já, né, bem? Ah, os zumbidinhos aqui, ó. Vem aqui, zumbidinho, desgraçado. Vai, não morre, não? Ah, ele deixa a vida de volta, tropa. Olha isso. Caraca, ele explodiu em mim. Que isso, tropa? Esse não tinha visto ainda. Ele se regenera. Calma, mortandela. Onde você vai com isso, siriguelo? Platin. Tá achando engraçado das pegadinhas, galera? Que o cara fala... Calma, mortandela. Aí o cara... Mortandelo? Aí ele fala assim... Mortandela, macho. Olha isso, tropa. Olha as ideias do Platin, bem. Mortandela, macho. Aí por isso que fala mortandelo. Porque é uma mortandela, mas é macho, né, tropa? Bom, vambora, tropa. Não vai ter mais nada aqui, não. Se eu só pegar o resistor de novo... Ah, muita gente também que é nova no jogo, tropa. Tá entrando agora e não sabe como é que faz a sala de cartão, tá? Você tem que fazer o... Colocar o resistor pra depois abrir a sala de cartão, Platin. Senão você não consegue, tá? Vai ficar pedindo pra você colocar o resistor. Cada sala de cartão tem um resistor, tá? Então você tem que achar o resistor primeiro. Colocar lá pra depois... Na verdade, você tem que achar qual é o gerador de combustível compatível com a sala que você vai fazer, tá? Geralmente ela vai estar mais perto da sala. Aproveitando, galera, ó. Você chega na base... Quando você tá farmando ruas, você tem que deixar a sua base já queimando ferro, sulfuro, carvão, alguma coisa assim. O certo é ferro, né? Cada você entra no servidor na hora. E aí você já deixa queimando ferro, aí sim você sai pra farmar, tá? E aí quando você chega na base, já tem um ferro queimado, você já upa. Bom, tem uma outra sala de cartão, tropa, aqui do aeroporto, em frente ao meu jarvãozinho ali. A base eu vou fazer do outro lado do mapa, tropa. Só que eu sempre gosto de fazer jarvão ali. Eu gostava de fazer base ali, né, tropa. Só que fica muito marcado em questão de hack, essas coisas. Opa, cartãozinho azul, boa. Fica um local muito marcado, tropa. Então agora eu tô fazendo base do outro lado do mapa, tá? Na verdade, hoje, né, tropa. Que faz muitos... Eu acho que tem mais de anos já que eu não jogo esse mapa aqui. Esse mapa aqui é famoso por hack e data, né, tropa. É o que mais tem. Bom, a salinha aqui tá cheia também. É, o resistor dessa aqui fica aqui dentro. Então, para você que é novo no jogo, ó, cada sala de cartão tem o seu geradorzinho, tá? Então você tem que achar qual é o gerador que é compatível com a sala que você vai fazer. Se tiver, às vezes tem duas, três salas uma perto da outra, mas não é um gerador para as três, não. É um gerador para cada sala, tá? Opa! Opa, 12, tropa, boa. Opa, tem alguém chegando. Ixi, tá de carro? Ah, bicicleta. Filha da mãe, tropa, caraca. Pior que não tem nenhuma arma. Parece que ele tá armado, eu vou pegar essas caixas aqui. Cadê o cartão roxo? Não tá aqui, não? Deixa eu recarregar essa doza aqui, galera. Eu vou meter ele bala nesse platinho desgraçado. Olha lá, olha a cabeça de abóbora. Cabeça de gelo. Oi, platinho, surpresa. Libera dano. Libera dano, tomou 3, 2, 6. Libera dano, tem. Libera dano, morreu a bosta. Platinho, respeita o alfa, bem. Respeita a minha história, platinho desgraçado. Você tá achando que vai ser fácil assim se livrar do alfa, bem? Você acha, platinho? Continue achando, viu? Enquanto você fica aí achando, eu vou rilar kit. Você tem que aprender, tropa. Não adianta, bem. Se bater de frente com o alfa, você vai cair, platinho. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Não tem o que fazer, platinho. Ah, a mochila tá cheia já de tanto loot do platinho, né? Deixa eu saber um negócio aqui, galera. Acho que o cartão roxo eu não peguei. Ou não tinha, né? É, não apareceu ainda não, tropa, o cartão roxo. Eu vou lá na sala, galera. Eu vou lá na base levar esse loot. E depois eu vou voltar aqui e vou fazer de novo essa sala roxa. É, a sala azul. Pegar um cartãozinho roxo, né, tropa? Comecinho de servidor é bom demais. Amanhã, quando virar a trade zone, aí já vai tá... Já tem um cartão roxo pra fazer, né, tropa? Pegar um fuzil, uma dinamite, C4, alguma coisa assim. Pesar que dinamite nem precisa, né, galera? Eu hide todo mundo com bomba óleo. Não tem jeito. O platinho fica louco. É mais servidor blood, tropa? Nossa, o blood é fácil demais de conseguir loot. Dá até preguiça. Mas só que o problema é servidor padrão não tem como mais jogar, galera. Não tem como animar, não, tropa. Eu já tentei, tentei. Não dá, galera. Pra animar a jogar o last, não dá, tropa. Não tá... O jogo não é mais igual antigamente, galera. Hoje em dia... Antigamente, você tinha que gastar dinheiro no jogo pra jogar? Tinha. Mas só que ainda tinha como você escapar, tropa. Agora, hoje em dia, não tem como não, tropa. Você entra no servidor, você é obrigado a comprar cofre. Alguma coisa você tem que comprar ali. Você tem que gastar pra compensar o servidor. Eu ainda ganho dinheiro, né, tropa? Eu posto no vídeo aí no canal pra vocês. Então eu gasto dinheiro pra gravar o vídeo, mas eu ainda ganho, eu recupero. Mas e quem não tem que jogar? Joga só por jogar, né, tropa? Por diversão. Como é que se diverte com o jogo que você tem que gastar dinheiro pra se divertir, tropa? Não faz sentido. Óbvio. Tem que gastar dinheiro, tem que cobrar, né, tropa? Pra poder manter o jogo, obviamente, né? É caro pra fazer um jogo desse. E tem que cobrar, obviamente. Tem que ganhar dinheiro, né, bem? É um trabalho, né, tropa? Mas do jeito que eles fazem aí é um absurdo, galera. Você não faz absolutamente nada no jogo sem pagar, tropa. Bom, vambora. Ó, você viu a rampa que eu fiz ali, galera? Aham, as platinas chegam e ficam com inveja, bem. Solta a bikezinha. Eu fazia muito isso aí quando eu não era... No tempo que eu era jovem, né, tropa? Platina. Achei que a bicicleta tava indo embora, ficou fazendo barulho. Eu soltava a bicicleta, tropa, a bicicleta saia correndo sozinha. Aí eu voltava pra trás. Voltava atrás da bicicleta, igual um besta. Ei, platina besta. Soltava a bicicleta e depois ficava correndo atrás da bicicleta. Pra dizer que a bicicleta tava correndo sozinha. Aí, ó. Apareceu o cartão roxo. Boa. Pegar essa escotilha aqui também. Opa! Você viu, tropa? O zumbi passou correndo aqui dentro, lá, ó. Guarda o... É um zumbi assim, aqueles farmadores, o escravo do leste. Eu vou atrás dele, não, tropa. Ele vai estar perto daqueles guardinhas ali, ó. Vai acabar morrendo ainda. Bom, agora já tem uma SMG, né, galera? Com o Red Dot, tudo top, tudo chique do filé. Vamos triturar isso aqui. Vou pegar a engrenagem. Acho que se eu não me engano dá três engrenagens, que é o que eu tô precisando pra fazer meu planador, né? Ah, deu uma engrenagem só, galera. Aí não, aí é sacanagem. Ó, ó o bug do cofre aí, ó. Oh, last day, bostas. Falando nisso, o jogo atualizou ontem, né? Terça-feira, na tropa. Era pra atualizar na quarta. Atualizou na terça e veio mais uns 500 quilos de skin, né? Os bugs continuam. Mas enfim, tropa, agora piorou mais ainda, né, tropa? Porque antigamente você jogava ainda... Ó, galera, minha estratégia de farm nesse local aqui, ó. Eu começo a farmar aqui. Daqui eu venho direto, eu passo direto aqui, tá, tropa? Por aqui, ó. E aí eu chego aqui até em frente à Criminal Factory ali, ó. E aí eu venho reto pra base de novo. Aí, pra finalizar, chegando aqui já, né, tropa? Faltava 300 peças, né, galera? Eu tava com 1.000 já, eu dei a bancada. Aí tinha mais 300. E faltou 300 pra poder estudar a bomba óleo, né? Vou farmar um pouquinho mais porque eu quero aprender a Reddodge também, tropa. Já farmei um pouco mais de minério também, galera. Quando você tá farmando rua, pra aprender a bomba óleo, tropa. Quando você tá farmando rua, farmando peça, pra fazer a bomba óleo, aprender a bomba óleo. Você já aproveita e farma também os minérios, tá, galera? Pra você sempre chegar na base e... Como é que fala? Encher as forjas, velho. Nunca deixar as forjas vazias, tropa. Aí, ó. Já dá pra chegar na base, galera. Pra aprender a bomba óleo. Aprendi a Reddodge aqui também. Prontinho. Aprendemos a Reddodge. Eu vou fabricar uma. E agora vamos aprender a bomba óleo. E vamos pro nosso raid, né, tropa? Como eu tinha prometido, né, galera? Eu vou raidar o meu vizinho logo aqui. Eu acho que não vai ter loot naquela base, tropa. Eu não ouvi forja nenhuma funcionando ali. Então provavelmente não vai ter loot. Mas provavelmente o servidor começou agora, né, tropa? Então pode ser que o cara entrou no servidor e fez a base dele só pra marcar o locar. O locar, ô, meu Deus do céu. Platinho. Hoje é segunda... Hoje é quinta. Hoje é quinta-feira, platinho. Amanhã é sexta, bem. Amanhã que é dia tomar a aguinha amarela. Hoje é dia tomar a aguinha preta. Falando assim, eu vou ali buscar um café, tropa. Porque eu tô com a boca... Tá água na boca já, bem. Só de falar de café, tropa. Bom, galera. Vamos ali arraidar a base, então. Tô aqui. Deixa eu ver quantas bombolas. Acho que é trinta. É, trinta bombolas, ó. Ó, dez, vinte e trinta. Trinta bombolas. Acho que dá pra arraidar ali tranquilo. Vamos ver aí, né, galera. Os caras chegam, faz a base no local que ele quer fazer depois. Pra poder ninguém fazer a base naquele local, né, tropa. Deixa eu ver se é base bunker. Sempre que você vai arraidar uma base pra ti, por meio que você dá uma olhada boa. Não chega e já vai colocando bomba assim, não. Porque senão você vai tomar o famoso prejuízo, bem. Você arraida pelo lado errado. Enfim, você só faz cagada. Aí, ó. Tá vendo? Eu ia arraidar pela parede, tropa. Achando que ia ter muito parede, tá vendo? E na verdade não tem parede nenhuma, ó. Ah, é uma bosta de base isso aqui. É um jarvan. Chamar isso que de base é uma vergonha. Arraidar a porta. Eu ia gastar dez na parede. Eu vou gastar só três na porta. Tá vendo? Abando. Eu acho que eu vou gastar dez igual porque eu vou arraidar o gabinete, tropa. Não vou deixar isso daqui aqui, não. Mas se eu não quisesse arraidar o gabinete, só quebrar o luxo, fazer o cara quitar, eu não precisava nem gastar só três de bomba a hora. Como eu gastei aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no andar de cima. É que vai ser forja, ó. É, agora hoje em dia vai ser isso aí, tropa. Parece uma base boot, não parece? Pois é. Essas aí é as bases que dá pra construir hoje em dia. Eu fico pensando. Ah, mano. Eu fico pensando, tropa. Será que eles vão excluir o Lash da Play Store? Será que eles vão falar, não, não tem como mais. Vamos fechar o jogo, abrir falência. Vamos abrir falência. Aí você vai... Qual o motivo? É falta de dinheiro? Não. Mas falência é falta de dinheiro? Não, mas o nosso não é, não. Mas então, o que que tá faltando, meu Deus? Por que que você vai abrir falência? Tá faltando o quê? Aí você fala, não, tá faltando vergonha na cara. De nós corrigir bug, nós não conseguem, não. É o único jeito, tropa. É a única coisa, né? É o único motivo que tem. Porque, ô joguinho desgraçado, viu, tropa. Que empresa é essa, meu Deus? Tropa, sinceramente, eu fico com vergonha por eles. Não tem lógica, galera. Cada cagada que eles fazem nesse jogo, todo santo dia. Atualiza, atualiza, atualiza e nada de arrumar bug. E aí eles têm a capacidade de falar que arrumou o bug, tropa. Eles colocam lá uma lista de bug que foi consertado na atualização. Só que você vai olhar lá pra ver se eles realmente arrumaram. Não arrumaram coisa nenhuma. Demora quatro, cinco meses pra poder realmente arrumar alguma coisa, tropa. Em vez de que eles atualizam alguma coisa, eles arrumam até pensam. Caraca, finalmente eles arrumaram esse bug? É, agora estão com parabéns. Aí você vai entrar no jogo e o jogo tá um lixo. Tá uma bosta. É um mais bug atrás do outro. Eles tiram um e colocam dez. Porque é bug que não existia, né, tropa. Então eles que colocam. Bom, mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Platino. Lembrando bem, hoje tem live oito e meia da noite, viu? Oito, oito e meia começa, Platino. Valeu. Tchau, obrigado. Fui.